O palácio é um para ti Vem comigo, me temo O palácio é um para ti Mandando bebê de ti Para o qualás é o presente Eu te amo O palácio é um para ti Ele já está lendo O palácio é um para ti Ele já está lendo Música 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 Música